Hoje eu vou lá na casa do seu Nonô, pai. Ah, eu acho muito bom. Deve estar sentindo falta de você, não é? É. Bom, e logicamente, morrendo de ciúmes. Também eu tenho mais o que fazer do que servir de babá dele. Que isso? Verdade, sim. Naquela casa eu nunca passei disso, pai. É mordom, motorista valendo de chambres, enfim, babá. Não é nada disso. Que isso? O Nonô gosta muito de você, Gustavo. Ele gosta dele mesmo. Ele é egoísta demais pra gostar de alguém. Meu filho, eu queria te fazer uma pergunta. Pergunta um pouco indiscreta. Eu acho uma pergunta de pai pra filho. Pergunte pra filho. Você... Você acha que o seu casamento vai dar certo? Já deu, pai. Já deu. Eu amo tanto a Elisa. Eu não conseguiria viver sem ela. Fico muito feliz sabendo disso. Meu Deus, quando eu... Quando eu lembro como era no princípio, dá tanta vergonha. Por quê? Por quê? Você se lembra, pai. Você desconfiava de mim, me chamou de vigarista. Bom, também como é que eu podia adivinhar, né? É, mas o senhor tinha razão. Como assim? Eu entrei na casa do seu Nonô Corrêa com um único objetivo, pai. Casar com a filha dele, fosse como fosse. Quer dizer, você já sabia da situação financeira do Nonô, não é? Claro. Me informei assim que cheguei à cidade. Não foi isso que eu imaginei. E aí, Elisa, coitada. Tão boboca, né? Feiosa. Nunca tinha tido um namorado, pai. Eu pensei, bom... Essa é mole pra mim, né? Essa é o tiro de letra. É bom e você não se enganou, não é? Nada, foi fácil, fácil. Umas palavrinhas doces, uns beijinhos e plafete. Estão nos meus braços. É, imagino. Perdidamente apaixonada, né? Perdidamente apaixonada. Ai, Elisa, coitada. Vivia num mundo de fantasia, lendo romances de amor, sonhando acordada. Oi, Elisa. Eu tava falando pro papai... Continue! Elisa, eu posso explicar, né? Eu não sei que horas você... Que bastaram umas palavrinhas doces e a burrinha, feiosa, pluf, te caiu nos seus braços, não é? Não é nada disso, Elisa. Pelo amor de Deus. Canalha! Elisa! Vou! Ela só ouviu o final da conversa. Tem que explicar pra ela, ela vai entender. Não sei. Como é que eu vou fazer ela entender que eu gosto dela, que eu sou apaixonado? Meu Deus, a Elisa é tão dura, tão rancorosa. Gustavo, vai lá, vai lá, fala com ela. Vai. Eu não vou conseguir, pai. Vai, meu filho, vai, vai. Ela tem que te entender. Elisa, 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 abre a porta, por favor. Elisa. Elisa, meu anjo, abre essa porta, por favor. Elisa. Elisa, você interpretou mal, foi mal entendido. Abre, Elisa, por favor. Ela tem que conversar, Elisa. Não pode ser assim comigo, Elisa. Não pode ser assim comigo, Elisa. Não pode ser assim comigo, Elisa. Elisa, por favor, Elisa, abre essa porta.